E aí galera, tudo bem? Gente, eu fiz uma lambança no último vídeo que eu lancei, esse sobre os horários dos bancos, e eu quero fazer uma retratação com vocês. Eu já coloquei uma anotação no vídeo específico, no vídeo de ontem, mas eu quero realmente fazer uma correção do meu erro, quero reconhecer esse erro, tá bom gente? O que acontece é o seguinte, no ano de 2004, eu recebi uma visita de um casal de brasileiros amigos aqui no Canadá, e a esposa desse casal, ela era então gerente de uma agência do Unibanco. E eu conversando com ela sobre o horário de funcionamento dos bancos aqui no Canadá, eu argumentei com ela e falei, olha, como seria interessante que o Brasil adotasse algo parecido, porque as pessoas que não tem tempo de ir no banco durante o horário normal de trabalho dos bancos, elas poderiam ir depois do expediente delas. E aí ela me falou o seguinte, mas isso não é possível, Felipe, porque os bancos no Brasil, eles seguem uma norma do Banco Central que determina os horários. Então, baseado nessa informação que eu recebi dela, eu falei aquele erro e eu quero pedir desculpas a vocês, tá? E também quero agradecer ao Cássio MC 2002 e ao Marco de Freitas, eles dois, então, rapidamente me corrigiram e me colocaram links informativos com normas do Banco Central do Brasil, e existe uma norma do Banco Central do Brasil de 2002 que determina que os bancos têm sim liberdade de abrir e fazer expediente bancário que eles acharem melhor desde que eles obedeçam a um tempo mínimo de 5 horas de horário para funcionamento ao público. Tá bom, gente? Me desculpem, eu errei, reconheço, tô aqui pra consertar, tentar consertar esse erro, tá joia? Mas, o CERN, o ponto principal do vídeo, era exatamente mostrar algo que é fácil, que facilita a vida das pessoas, e esse ponto ainda continua, que é o horário de funcionamento dos bancos. Eu apenas errei quando eu afirmei que o Banco Central forçava os bancos a esse horário, isso não é verdade, mas a questão continua. E aí teve gente que comentou, não, mas não tem condição de fazer isso no Brasil, porque tem compensação, aqui também tem compensação de cheques e documentos. Ele falou, não, porque os banqueiros não vão querer aumentar a folha de pagamento porque eles querem ganhar mais, aqui também tem banqueiros extremamente gananciosos que querem ganhar o máximo possível do seu investimento. E aí falaram também que os banqueiros, por causa dos sindicatos, aqui também tem banqueiros, não, desculpe, bancários, aqui também tem bancários que tem os sindicatos, tem as organizações deles que querem ganhar o máximo e trabalhar o mínimo igualzinho no Brasil, não tem diferença nenhuma. Então, se aqui conseguem fazer isso, por que não no Brasil? Por que não simplificar a vida das pessoas que precisam trabalhar no banco? Isso iria desafogar enormemente os bancos no Brasil e esse é o ponto principal do vídeo. Não importa se é o Banco Central, de novo, reconheço que errei, mas o que importa aqui é que o Brasil poderia adotar uma postura para melhorar a vida das pessoas. Tá bom, gente? Desculpa mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau.